Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao último vídeo do especial de Halloween. Então, sendo Halloween, coloque sua fantasia, não esqueça do chapéu e nem do potinho para pegar os seus gostosos docinhos. Vem comigo que hoje eu vou contar o caso da Taylor Van Dyst. Então gente, hoje é um caso de uma garota chamada Taylor, exatamente hoje é o aniversário de 10 anos de tudo que aconteceu com ela. Diferente das outras histórias que se passam nos Estados Unidos, essa é uma história que se passa no Canadá, que também comemora o Halloween bem de acordo com os costumes norte-americanos. Taylor Jade Van Dyst era uma garota de 18 anos de idade que morava em Armstrong, no Canadá. Ela adorava Halloween, era a festa dela preferida ao ano. Ela já tinha acabado o ensino médio e aí ela estava cheia de planos para a vida adulta. Então ela tinha já tirado a carta de motorista, ela tinha feito a primeira tatuagem, ela estava se transformando de garota a uma mulher a ter responsabilidades. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Kirsten e ela tinha um grupo de amigos que era sempre muito grudado. Ela tinha um namorado e dois melhores amigos. Ela combinou uma coisa com os amigos, que é que ele seria o último ano que eles comemorariam o Halloween. Muitos adolescentes já não comemoravam, né? Eles já não passavam de casa em casa pedindo doces. Mas a turminha da Taylor gostava sim de fazer isso. Mas ela já tinha decidido, tô crescendo e tal, vai ser o último Halloween, tudo bem. Só que ela não sabia que realmente seria o último Halloween dela. Então dia 31 de outubro de 2011, fazia exatamente um ano que tinha estreado a série Walk Dead, aquela série de zumbis, né? O que a Taylor resolveu fazer? Se fantasiar de zumbi. Ela mesma fez a sua própria fantasia. Então ela fez um cabelo mais esbranquiçado, ela pegou uma roupa, deixou meio rasgada, colocou sangue falso no corpo dela, ficou super legal, super divertido. Então ela ia se reunir com três pessoas, com um namorado dela chamado Colton, e com os amigos Zoe e Clyde. Então eles iam se reunir pra pedir doces e depois eles iriam pra uma festa. Opa! A cidade que ela morava era uma cidade considerada bem tranquila. Tinha 5 mil habitantes. E como não tinha crime nenhum, era crime zero, as pessoas não se preocupavam que os adolescentes saíssem à noite e voltassem só no outro dia. Uma coisa que eu queria ressaltar também é que a Taylor, ela era uma adolescente muito otimista. Então a gente vê pessoas, principalmente nas redes sociais, que reclamam de tudo, né? Que tá lá, a cada postagem faz uma reclamação. Só que ela não, ela via beleza em tudo. Então ela via beleza nas flores, na neve, nas pessoas. Ela era uma pessoa super otimista mesmo. Então voltando pra dia 31 de outubro de 2011, era às 5 horas e 50 minutos da tarde, ela resolveu ir caminhando e encontrar com os amigos dela. Era um caminho rápido até onde os amigos estavam, e ela ia pro local super bem movimentado. Tinha até uma escola primária lá perto, e era bem movimentado mesmo. Só que ela já ficou alerta, né? Ela estava com o celular em mãos, qualquer coisa assim que acontecesse, ela telefonaria pra alguém. Então às 6 horas da noite, ela mandou uma mensagem curta e estranha pro namorado dela. A mensagem dizia, eu estou ficando com medo. O namorado dela percebeu duas coisas. Uma, que ela não escrevia frases curtas, e outra, que essa frase tinha erro de inglês, né? Então assim, ela escrevia e falava perfeitamente, ela jamais faria um erro daquele, pelo menos não proposital. Então será que ela estava assustada e acabou não escrevendo a mensagem direito e enviando? O que será que aconteceu, né? Então assim que recebeu aquela mensagem, o namorado telefonou pra ela, exatamente em seguida. Só que ela não atendeu. Então ele e os amigos resolveram pegar o carro e procurar a Taylor. Então eles andaram com o carro, com as janelas abaixadas, e simplesmente gritando o nome dela, Taylor, Taylor. Só que eles não acharam a Taylor. E olha só outra coisa estranha. A Kirsten, a irmã gêmea, não tinha passado ralume com eles, porque ela já tinha outro compromisso. Mas aí tocou o celular dela e era o celular da irmã. Só que quando ela atendeu, não era a Taylor que estava ao telefone. Era um grupo de garotos que disse que tinha encontrado o celular jogado na ferrovia. Então tinham telefonado pras pessoas que estavam ali na agenda, né? Pra poder entregar o celular da pessoa que tinha perdido. A Kirsten achava isso mesmo, que ela tinha perdido o celular. Então o que ela fez? Ela entrou em contato com a Zoe, com a amiga que ela tinha certeza que estaria com a Taylor. E aí foi o susto, que quando ela contou essa história do celular, a Zoe virou e falou, olha, a Taylor não está com a gente. Ela não chegou ao nosso encontro. Primeira coisa que a Kirsten fez foi desligar, telefonar pra mãe, avisar o que aconteceu e telefonar pra polícia. Então logo todas as pessoas começaram a procurar a Taylor. Ela foi encontrada às 8 horas e 45 minutos da noite. Ela estava jogada perto da ferrovia, basicamente em uma vala. Ela estava com vida, mas estava muito machucada. Então acreditavam-se que ela tenha sofrido um acidente de trem, né? Um atropelamento. Só que quando chegou ao hospital, viram que o caso dela era bem mais grave. Ela tinha várias contusões na cabeça. Infelizmente foi tão grave, gente, que no dia seguinte ela não sobreviveu. A história do que tinha acontecido assustou toda a população. Afinal, como eu já disse, era um local super considerado tranquilo. Quem tinha feito aquilo com a Taylor, gente, agora eles tinham que descobrir. Então a Taylor estava muito machucada. Verificaram que além das 6 contusões que ela tinha na cabeça. Ela tinha uma marca no pescoço que provavelmente ela tinha sido asfixiada com algum objeto que não sabe o que é. E ela tinha muitas marcas de luta. Ela lutou. Ela fez o possível pra se manter com vida. Então ela tinha dois dedos quebrados. E ela tinha grandes machucados aqui quando ela tentava tirar aquilo, né? Que estava asfixiando ela. E, gente, nisso ela conseguiu obter embaixo das unhas o DNA do agressor dela. Só que quando esse DNA foi a teste, infelizmente não encontraram nenhum nome. Mas encontraram sim uma pista. Verificaram no sistema que esse DNA era o mesmo que foi encontrado em uma trabalhadora do sexo. Vamos chamar essa moça de Vicky. Então em 2005 a Vicky estava trabalhando quando ela foi abusada por um homem que ela não sabe quem é. E como ela fez um boletim de ocorrência, né? Acabaram retirando o material dela e aí tinham o DNA desse agressor. Então a Vicky acabou fazendo um retrato falado do agressor dela. E a polícia divulgou esse esboço, né? E ele disse o seguinte. Se vocês encontrarem uma pessoa parecida com essa foto e também com machucados, com arranhões, notifique a polícia. Porque como a Taylor lutou muito, ela acabou machucando muito o agressor dela, né? Ainda bem. Então em 24 horas foi uma loucura de ligações para a delegacia. E tinha um nome, gente, que era citado várias e várias vezes. O homem que eles citavam era Matthew Foster, de 25 anos. Ele morava numa cidadezinha lá perto de onde a Taylor morava. Uma cidade com apenas 600 habitantes. E os próprios moradores, pelo menos 30 pessoas daquela cidade, disseram que sim. Que aquele esboço, aquele retrato falado, era muito parecido com o Matthew. Quando a polícia apareceu no apartamento do Matthew, olha só a surpresa. Ele tinha fugido. Então não estava ele e não estavam suas roupas também. Eles foram pedir ajuda ao pai do Matthew. Só que o pai dele já tinha também suas passagens pela polícia. O pai dele se chamava Steve e disse que não sabia de nada do filho. Só que o tempo foi passando. O que os policiais fizeram? Colocaram grampos no telefone do Steve. E aí eles ouviram várias ligações que ele tinha com o filho. Ele sabia sim onde o filho estava. E descobriram que ele tinha comprado todas as identidades falsas. Sabe? Identidade, passaporte, nome falso. Então o Matthew tinha uma nova identidade e estava morando em Ontario, também no Canadá. Então dia 4 de abril de 2012, gente, os policiais encontraram onde o Matthew ficava hospedado e o prenderam. E aí quando pegaram o DNA dele, do Matthew, puderam sim confirmar que batia com o mesmo DNA lá da Vicky. Que batia com o mesmo DNA encontrado na Taylor. E olha só também, gente, o mesmo DNA encontrado em uma vizinha dele. O que acontece? Ele tinha uma vizinha de 19 anos chamada Kali. E alguém em 2004 invadiu a casa dela e acabou abusando dela. Era alguém que estava com máscara, então ela não sabia quem era. Mas ela acabou sim denunciando, né? E olha só, gente, por causa disso, da denúncia e de pegar o DNA, foi só daí que ela descobriu que quem fez aquilo com ela era o cara que ela dava bom dia todo dia, que era o vizinho dela. Ah, gente, que absurdo, né? Puxa, mas o Brasil podia ser evoluído assim, né, gente? Olha só que importância que isso tem. Então durante o interrogatório policial, o Matthew disse tudo o que tinha acontecido. Ele disse que ele usou muitas substâncias naquele dia, que ele saiu realmente pra se divertir, pra encontrar uma mulher que quisesse realmente ter relações íntimas com ele. E aí ele encontrou a Taylor. Ele disse que a Taylor, a princípio, estava conversando com ele e tal, que disse que ia numa festa de Halloween. E aí ele foi pra cima dela, né, achando que ela queria alguma coisa. Ela se assustou, ela começou a gritar, ela começou a se debater. Então ele foi pra cima dela e tal. Acabou ficando assustado com tudo aquilo e acabou machucando ela e fazendo o que fez. Gente, outra coisa absurda. Vários vizinhos, várias pessoas que estavam ali perto da ferrovia, disseram que escutaram a Taylor gritando. Pelo menos duas mulheres deram certeza que naquele horário ouviram uma mulher gritando sim. Só que como era dia de Halloween, como era noite de Halloween, elas achavam que tudo não fazia parte de uma brincadeira. A arma do crime utilizada foi uma lanterna de metal, que enquanto voltava depois pra casa, ele acabou jogando ali em lixeiras na estrada. Então ele foi acusado de assassinato de primeiro grau e agressão íntima das três mulheres. A polícia também resolveu acusar o Stephen, o pai dele, por obstrução da justiça e ajudar o Matthew. Então ele foi condenado a três anos de prisão e pagar uma multa de 100 dólares. Bom, então a família da Taylor escutou tudo aquilo que ele fez com ela durante duas semanas. Depois de duas semanas, o júri foi à deliberação, que durou 24 horas, e depois eles consideraram que o Matthew era culpado de assassinato de primeiro grau. Então ele recebeu uma pena de prisão perpétua com direito de ir condicional depois de 25 anos. Só que aí, como todos os outros babacas, o Matthew entrou com recurso, porque a juíza fez dois erros durante o primeiro julgamento. Ela não instruiu o júri ao que fazer com as informações que eles tinham. Uma era daquela mensagem que a Taylor mandou no celular pro namorado, e outra foi sobre o Matthew se desfazer das armas. Então por causa disso, o julgamento foi anulado. Então haveria outro julgamento e a família da Taylor ia passar por tudo aquilo de novo. Então o Matthew fez uma confissão de culpa, que seria mais ou menos como um acordo. Então por causa disso não houve julgamento, e ele foi condenado à prisão perpétua, mas com direito à liberdade condicional depois de 17 anos. Bom, o advogado de defesa dele jogou toda a culpa nas substâncias ilícitas que ele usava, e disse que também ele se assustou porque ela começou a gritar. Bom, ele chegou a dar uma declaração pra família, que também é daquelas declarações que as pessoas falam da boca pra fora, porque realmente eles fazem tanta maldade que não tem como tentar consolar a família depois. É uma pena que tudo tenha acontecido dessa forma, e é uma pena também que tenha terminado assim. Então 17 anos é muito pouco. 17 anos, puxa, ele vai ser solto com 45 anos de idade. Ainda é um homem jovem, enquanto a Taylor só chegou aos 18 anos, né? Enfim, é muito injusto mesmo. Mas esse foi mais um caso, o último caso do Halloween. Espero que vocês tenham gostado da Semana Estranha, eu gostei muito de fazer. Obrigada mais uma vez pelos 15 mil conquistado aqui nessa jornada. Muito obrigada por estar aqui. Então tomara que nós tenhamos logo uma semana estranha, né? Eu gostei. Ai, gente, Taco, tô com uma preguiça. Acho que eu não vou tirar essas coisas aqui, não. Não vou, não. Vou deixar assim. Acho que eu vou deixar pra sempre, assim, o de Halloween. O que vocês acham, né? É, pro meu marido, mas... Você desmeu, né? Não é assim? É. Ah, peraí, porque o telefone tá tocando. Oi, alô? Uhum. Não, mas o Halloween não pode ser o ano inteiro. Tá, tá bom. Tá, tchau. Bom, então é o seguinte. Halloween acabou mesmo, tá, gente? Nada de decoração pro ano inteiro. Ai, daqui a pouco o que eu posso é fazer uma decoração de Natal, né? Então é isso, gente. Vou desligar a luz e até o próximo Halloween, tá bom? Mentira. Até a próxima sexta estranha. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL